Oi! Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de um vídeo que eu fiz e algumas pessoas assistiram. O nome do vídeo é Metamorfose Evangélica. E algumas pessoas que assistiram o vídeo viu um comentário que eu fiz de eu ter falado que já morei na Europa. Pois bem, aí essas pessoas me enviaram algumas mensagens pedindo para que eu falasse como ir para a Europa. Como elas devem fazer para trabalhar na Europa, essas coisas. Então, me pediram para fazer esse vídeo. E aqui nesse vídeo hoje eu quero te dar 10 dicas de como você entra na Europa e de como você pode trabalhar. Que forma que você consegue um trabalho lá. Pois bem, quando pensamos em fazer uma viagem internacional, a primeira coisa que nós temos que ter, a primeira coisa que nós temos que ter nas nossas mãos é um passaporte. Ninguém faz uma viagem internacional sem ter um passaporte em mãos. Então, é importante você tirar o seu passaporte para que você possa fazer a sua viagem. Esse é o meu passaporte. Então, para viajarmos, para qualquer país internacional, é essencial ter o passaporte. Sem ele, você não entra no avião. Então, se está pensando em viajar, já providencia um passaporte para você viajar. Segunda dica, ir a uma agência para você comprar a sua passagem. O mais recomendável é você ir na agência. Porque a agência vai te instruir como você viajar, o que você precisa levar. Comprar no site é bacana, mas melhor ainda é na agência, porque as agências já têm experiências de como fazer com que você entra no país que você quer ir mais tranquilo. A terceira dica é ter uma reserva de hotel. Quando você vai na agência, a agência já tem a experiência de te indicar como você deve fazer a compra da passagem. Aí, você, para comprar essa passagem, você que vai ser turista. Porque ninguém entra na Europa já para morar de cara. Você precisa entrar como turista. E para você entrar como turista, você tem que comprar passagem de ida e de volta. Mesmo que você queira ficar lá. Você tem que comprar de ida e de volta. E aí, você precisa ter uma reserva de hotel. Por isso que é importante você ir na agência. Porque as agências, elas são conveniadas a muitos hotéis na Europa. E aí, você indo lá e comprando com eles, eles já reservam esse hotel para você. E quando você chegar na imigração para ser entrevistado, você terá as suas diárias de hotel, as suas estadias, compras. Elas estarão na sua mão para você provar que você vai ir e ficar aqueles dias exatos para você voltar. 4. A estadia, no máximo, 10 dias. Se você é um turista, você não vai ficar um mês, dois meses. Então, quanto menos dias você comprar a sua passagem, mais chance você terá de entrar. Algo importante é você escolher um local de muito turismo ao país que você quer morar. Ao país que você quer visitar. Então, você procura na internet um local bastante turístico, onde as pessoas visitam com muita frequência, para que quando você for ser entrevistado, você saber falar para onde você está indo. 5. Ter um cartão internacional também é importante. Porque na entrevista, eles perguntam quanto você está levando de dinheiro. Se você vai ficar 10 dias, você deve levar uma quantidade suficiente para você gastar 10 dias. Mas, de repente, você não tem todo esse dinheiro para você levar e mostrar que você vai ficar esses dias. Então, você tendo um cartão internacional é muito mais fácil, porque aí você pode mostrar que você tem um cartão internacional. E no cartão internacional, você não é obrigado a mostrar quanto você tem de limite nele. Sexta dica. Levar euros referente aos dias de estadias. Você deve ir em uma casa de câimbo, trocar reais em euro, equivalente aos dias que você vai ficar. Mais ou menos, você faz uma base dos 10 dias, 12, 15 dias. Os dias é você que escolhe como você quer ficar lá e quanto você quer gastar por dia, já com a diária de hotel paga. Sétima. Se é para Portugal, fazer baldeação em algum outro país. Por quê? Porque quando você vai direto para aquele país, é muito mais risco. Então, se você fizer uma baldeação em algum outro país, como eu fiz na primeira viagem que eu fui, eu viajei para a Espanha. Cheguei na Espanha, eu passei por essa entrevista. Mas acontece o quê? A Espanha, você está entrevistado ali, mas o seu destino é Portugal. Então, eles te dão mais chance. Eles deixam você passar porque você não vai ficar no país dele, na Espanha. Você vai ficar para outro país. Ou seja, se você vai trabalhar, se você vai tirar dinheiro daquele país, não é da Espanha, é de Portugal. Então, eles acabam deixando a gente passar. Não, tudo bem, pode ir para lá. Então, se você for direto para Portugal e eles te entrevistar, é muito possível que eles não te deixam entrar. Eles voltam você para o Brasil. Porque se eles perceberem que você não está sendo turista, não está indo para turistar, para gastar no país deles, eles vão regressar você ao Brasil de volta. E aí, você vai perder a sua passagem. Então, é bacana fazer baldeações. 90% dos brasileiros que vão à Europa, eles fazem isso. Se vai para a Alemanha, se vai para a França, para Portugal, para a Espanha, para a Itália, normalmente eles fazem escalas em algum outro país. Para daquele país, eles irem para o país desejado. Então, oitavo. Quando você chegar, se você estiver indo para Portugal ou qualquer outro país, quando você chegar nesse país, você precisa ter lá dentro do aeroporto uma pessoa para te receber. Principalmente se você for entrevistado. Você precisa de ter ou um português de origem, ou um brasileiro que te convidar para morar lá. Venha morar aqui conosco, venha para cá para trabalhar. Essa pessoa que te fizer o convite, ela tem que ser legalizada no país. Se ela não for legalizada, se um amigo seu, que não é legal no país, te convidar para você ir para lá, para trabalhar, é melhor você não ir. Porque na hora da entrevista, se caso você for entrevistado, na hora da entrevista, eles podem perguntar onde está a pessoa que está te esperando. E essa pessoa, sendo ilegal, primeiro que ela não vai no aeroporto te esperar. Segundo que se ela for, ela será pega pela imigração do aeroporto. E aí, vocês dois estarão complicados. É importante você ter uma pessoa de origem daquele país para que você possa ser recebido por ela. Se você for convidado por um brasileiro que já mora lá, pergunta para ele se ele é legalizado. Em Portugal, eu me legalizei e esta é a legalização que a gente adquire lá. Que ela é chamada de residência. Esse cartãozinho que dá a legalidade da gente ir e voltar quando quiser. Então, você pergunta à pessoa, você tem a residência? Você tem documentos legais que você mora aí? Tem permissão para ir e voltar quando quiser? Para receber algum outro brasileiro? Porque se essa pessoa não tiver, ela pode te complicar. E você complicar ela também. E tendo um português, um espanhol, seja lá para que país for, você tendo um amigo de origem, é melhor ainda. Porque ele pode até te enviar uma carta no Brasil, te convidando a visitá-lo. E você apresentar essa carta no aeroporto, na hora da entrevista. Então, isso ajuda muito. Se você não conhece ninguém, puxa, mas eu não conheço ninguém na Europa, eu não conheço ninguém. Começa a procurar alguém no Facebook, nas redes sociais. Tenta conhecer alguma pessoa lá e faz amizade. E diz que você tem vontade de ir ao país, que você tem vontade de conhecer. E essa pessoa pode até te convidar e mandar uma carta convite. E você entrar no país dela com toda legalidade. Porque ela estará te esperando, te recebendo lá no aeroporto, ok? Nove. Se for para trabalhar, quando você chegar nesse país, você vai receber mil e uma oferta de trabalho. Porque o trabalho nesses países não falta. Não é como no Brasil, que tem essa massa de desempregados. Quando você chegar lá, vai ter mil e uma oferta de empregos para você. Até porque os colegas que te levarem para lá, eles vão te apresentar os empregos que eles trabalham, para que você possa trabalhar. Tudo bem que você trabalhe em qualquer empresa. Mas é importante você procurar uma empresa que te dê contratos. Porque o contrato é a chave principal da sua legalização nesse país. O contrato é a chave principal para você conseguir esse documento do governo. Para que você possa morar, para que você possa ter direito de trabalhar nesse país. Se você entrar em uma empresa que ela não te dê contrato, você nunca conseguirá legalizar nesse país. Você sempre será um imigrante ilegal. Ou seja, você sempre terá que fugir da polícia migratória. Então você vai estar sempre saindo fora da polícia. Você não poderá dirigir, você não poderá fazer muitas coisas com medo de encontrar a polícia. Então, amigo, quando você for viajar para lá, chegar nesse país que você tem desejo de ir para trabalhar, então chegue, comece a procurar empresas que te dê contrato. Porque você recebendo o contrato em mãos, você já vai começar a dar entrada na sua legalização, ok? Décimo. Em toda viagem internacional, você tem direito a três meses de legalização no país. É. Você chegou em qualquer país do mundo, você tem três meses legal caso você não esteja trabalhando. Porque se a polícia te pega no trabalho com 15 dias no país, 20, 30, 60 dias, você é um imigrante ilegal. Mas se você não exercer nenhuma função trabalhista, você tem direito a três meses a visitar qualquer país do mundo. Você chegou na Espanha, você tem três meses, mesmo que a sua passagem seja para 15 dias, mas de repente você resolveu estender a sua estadia lá. Então, você continua legal dentro de três meses. Você pode dirigir com a sua habilitação brasileira. É o único documento que vale no exterior, durante três meses, é a sua habilitação. CPF, RG, qualquer outro documento nacional brasileiro, não vale nada em qualquer outro país do mundo. Somente esse documento. Em qualquer lugar que você for, você tem que levar o seu passaporte, porque é o seu documento oficial dentro de qualquer outro país. Quando você recebe esse, aí você deixa de andar com o passaporte, porque esse passa a ser o seu documento oficial no país a qual você está vivendo, a qual você está trabalhando. Então, essas são as dez dicas para que você possa morar em algum país da Europa e exercer alguma função. Aí fica o seu critério, você trabalhar contratado ou também não trabalhar contratado. Eu conheci centenas de brasileiros que não tinham contratos, estavam lá ilegal. Mas o ruim dessa situação é que quando você resolve vir no Brasil, você tem 100% de chance de não poder voltar mais. Então, eu conheci pessoas lá que tinham oito anos que estavam em Portugal e elas nunca haviam vindo no Brasil, porque elas nunca procuraram empresas que as davam contratos para que elas pudessem se legalizar. E eu consegui o meu contrato com um ano, me legalizei, no segundo ano vim, visitei minha família e voltei novamente, trabalhei mais um ano, porque eu tenho o documento de legalização. Então, é importante você adquirir esse documento para que você se dê bem. Essas são as 10 dicas, então quando você entrar na Europa, começar a ganhar uns euros, lembra das minhas dicas e coloca alguns euros na minha conta e tal que... Obrigado, pessoal! E comente no vídeo se você gostou das dicas ou não. Há muitas outras dicas de como entrar na Europa, mas eu estou falando da forma em que eu entrei. É melhor eu falar da minha experiência do que falar das experiências de outros amigos. Então, de repente, você conhece alguém que entrou de forma diferente. É possível! Todas as coisas são possíveis, desde que você tenha coragem de tentar fazer essa possibilidade ser real. Então, não adianta você ouvir, assistir o vídeo de um e de outro, de um e de outro, e você nunca tomar uma atitude de ir. A primeira coisa que você tem que fazer é ter atitude. Poxa, eu vou tirar o passaporte, eu vou na agência, eu vou conhecer alguém lá, se você não tiver nenhum amigo, se você tiver melhor ainda. E aí você tem que seguir esses passos. E rapidinho você estará no seu país que você deseja ir para trabalhar, para visitar. E aí vai ser muito bacana você conhecer uma outra cultura, um outro povo. Você vê que a coisa é muito bacana, ok? Obrigado! Tchau! Comenta aí no vídeo! Comenta aí no vídeo!